A batalha no Calvário Lá estava a nossa sorte Jesus Cristo lutava por nós A dor, o pecado e a morte Atacavam ao nosso Jesus E seu sangue com o pó misturado Apagava do seu rosto a luz Um rei coroado de espinhos E seu trono era a cruz Nossa alma estava em jogo E ao fogo fugia a luz De minuto a minuto O conflito Ia chegando ao seu fim Por tudo isso Lutava Jesus Porque ele Amou A mim E o seu frado Era forte E tremendo Sua voz A pedra quebrou E o véu E o véu Do templo Arracado Ele grita Consumado E o véu Do templo É o véu É o véu Tudo É o véu 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 É o Senhor